Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer com vocês mais um vídeo de cabelo, hidratação, né? E eu sentava o meu cabelo, já tava uns 3 dias sem lavar, eu acho, pra poder gravar esse vídeo pra vocês. E aqui é ele, gente, antes de molhar. E eu vou usar hoje, gente, com vocês, outra linda que era a Max, que eu gosto de trazer pra vocês esses vídeos, né, de produtinhos bem baratinhos. O kit, gente, custou mais ou menos 20 reais, depende da cidade, tem cidade que deve ser 19, 20, 25, tá bom? E esse daqui, gente, é o kit de hidratação instantânea, tá, gente? Ela é uma forma exclusiva, desenvolvida com esses negocinhos aí que eu não sei falar, tá? Eu acho que o único que eu sei falar aí é aminoácidos, o resto, me desculpem, gente, não sei. Tá bom, gente? Eu vou começar, claro, pelo shampoo. O shampoo, ele limpa, ele reconstrói os fios, ele dá força à estrutura capilar do cabelo. Também leva pra proteger. Vou passar de novo o shampoo, porque já tava bem sujo o meu cabelo, eu gosto de passar duas vezes, tá, gente? E é isso, gente, eu sempre passo duas vezes, eu acho. E ele proporciona brilho, recupera a vida do cabelo, dá mais saúde aos fios. E ele também, gente, tem a função que é pra prevenir a queda, tá bom? Prontas duplas. Gente, eu vou lavar ele bem, né? Vou tirar o excesso. E eu vou vir, gente, com essa máscara que eu vou mostrar pra vocês agora, da Scala, que eu tô usando ela bastante, já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Vocês já viram ela aqui, eu não tenho a linha do kit dela, vai ser da Scala mesmo. Vou usar também, gente, o Emasterol. Vou misturar aqui. Ele é bem conhecido, gente, ele é bem antigo. Tchau. Vou tirar bem o excesso, vou sentir bem o efeito que tá fazendo no meu cabelo E eu vou vir, gente, com o condicionador O condicionador também, ele é pra reconstruir os fios, dar força Reforçar também a estrutura capilar do cabelo pra proteger o cabelo também de danos Proporciona brilho também, a mesma coisa que o shampoo E recupera a vida e a saúde dos fios Também ele é pra prevenir queda, ponta dupla As mesmas coisas do shampoo, tá, gente? E ele tem ativos naturais, tá bom? Ele é pra deixar os fios mais hidratados, fortalecidos E, gente, ficou muito gostoso no meu cabelo, eu gostei bastante E, gente, depois eu gravei pra vocês, já tinha uns dois dias quando eu fui gravar meu cabelo Assim, já tinha saído, já tinha... E... Isso aí já tem dois dias que eu lavei meu cabelo E mesmo assim ele ainda tava bonitinho, tá? Eu gostei bastante Gente, aí tem que pesquisar o que são esses ativos nele Mas eu não sei falar Tá? E esse ficou o resultado, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pode deixar suas dúvidas aqui no comentário Tchau Tchau Tchau